O meu nome é Nuno Carvalho, tenho 32 anos. Neste momento estou a gerir duas marcas de roupa, a Gypsy Girl e a Warrior Mata Clothing e recentemente tirei o curso profissional de coach. Fui focado durante 10 anos, onde tive o privilégio de pegar em várias praças do país, nas mais importantes, do norte a sul do país. Mas houve um dia que tudo mudou. Eu estava no meu auge físico e psicológico, tinha 26 anos de idade, estava na faculdade a tirar gestão de Marting, mas ao ser chamado para pegar o quinto tour da noite numa corrida televisionada, algo não correu bem. E ao cair, o tour escorregou também e caiu em cima de mim, num momento onde eu estava numa posição menos favorável e eu senti logo o pescoço a estalar. Os meus órgãos começaram a colapsar todos abaixo do nível da lesão. Eu sou operado e depois da operação veio o verdadeiro final, que era uma tetraplagia. C4, C5. Tetraplagia definitiva. Inicialmente, eu não mexo nada do pescoço para baixo. Já havia sensibilidade, eu comecei a sentir o corpo, o que me dava uma esperança de poder recuperar mais qualquer coisa. Eu começo a mexer primeiro o pulso esquerdo e é então aí que começamos a explorar esse movimento. Daí eu ter o comando da cadeira à esquerda e começamos por tentar estimular mais o braço esquerdo para eu tentar conduzir uma cadeira elétrica. Neste momento faço o handbike, já fiz surf adaptado, já saltei de paraquedas e espero não ficar por aqui. Vou ao ginásio diariamente. Todos os dias de manhã faço-me à estrada. O ginásio também é perto da minha casa, mas aquele tempozinho também, aqueles 5 minutos que vou sozinho, ajuda-me a pensar e a programar todos os meus projetos. E depois, chegando então no ginásio, dedico-me 100% no ginásio. Como eu tenho a mania que sou teimoso e treino duro e diariamente, esse treino, pronto, causa algumas dores, algumas dores musculares, mas isso é sempre resolvido com ajuda de terapia e aí tem sido uma mais-valia o tratamento com a BTL Scanning System para a minha recuperação muscular, para no dia a seguir estar outra vez forte. Como é óbvio, nem sempre é fácil e nem sempre temos esta motivação para treinarmos e para os projetos, mas basicamente o segredo está darmos valor àquilo que realmente importa, que é saúde, a família e os amigos e se pensarmos nisso, já temos todos para ser felizes. Como eu costumo dizer é, viver em abundância e não viver em escassez e sermos gratos àquilo que temos.